A fase de piques e bans é algo bem interessante que adiciona ainda mais competitividade para o league, já que ambos os times precisam começar a planejar as suas estratégias antes mesmo da partida começar. Se você joga partidas ranqueadas, sabe que não tem muita opção. As partidas são sempre jogadas no modo escolha alternada. Nesse formato, diferente da escolha às cegas, o mesmo campeão pode ser escolhido por ambos os times, e as escolhas de cada player ocorrem numa ordem planejada. Outra função que existe nesse formato de jogo, que está totalmente relacionado ao vídeo de hoje, é a fase de banimentos. Acha que algum personagem específico pode ser um poderoso counter para o seu time, ou para o seu personagem? Ou simplesmente não vai com a cara de algum campeão e não deseja vê-lo no seu jogo? Você pode simplesmente baní-lo, e aquele campeão irá permanecer indisponível na fase de escolhas daquela partida. Para aprofundarmos um pouco mais nesse assunto, hoje analisaremos quase os 5 campeões mais banidos da atualidade, considerando apenas filas ranqueadas. Quinto lugar, Caitlyn, a xerife de Piltover. Dando início a nossa lista, temos um dos atiradores que anda tendo sucesso no meta atual. Caitlyn é uma poderosa máquina de dano físico a longa distância, abusando do seu altíssimo alcance e de suas poderosas habilidades para manter o seu dano constante, enquanto permanece numa posição segura nas teamfights. Sua habilidade primária, pacificadora de Piltover, potencializa o seu dano a longa distância, e lhe fornece uma interessante capacidade de limpar a onda de minions. Já a sua habilidade, rede calibre 90, é uma ferramenta útil de reposicionamento, mas que também pode ser usada para causar dano, já que o alvo atingido pela rede poderá ser avejado pelo headshot de Caitlyn a uma longa distância. Sua armadilha mecânica Yordle é outra habilidade da campeã que quando entra em contato com o campeão inimigo, permite com que Caitlyn o acerte a uma longa distância com o dano extra de sua passiva. Sua ultimate mantém a ideia geral do kit. A as na manga é uma potente ferramenta de dano em alvo único com uma distância incrivelmente longa, mas o tiro pode ser interceptado por outros campeões inimigos. Todo esse kit fornece a Caitlyn uma força extremamente bem definida, que provavelmente é um dos grandes motivos da sua alta taxa de banimentos. A sua fase de rotas absolutamente sólida, opressiva e praticamente incounterável. O alcance base da campeã é o mais alto entre todos os campeões do jogo, podendo ser superado apenas por Tristana, Kindred e Senna, com suas respectivas mecânicas de aumentar o alcance do ataque. Porém, no início do jogo, suas incríveis 650 unidades de rende fazem com que ela possa abusar muito dos campeões inimigos, causando bastante dano e recuando com sua rede quando for necessário. Com uma fase de rotas tão potente, a Caitlyn pode tranquilamente trilhar o seu caminho para fechar diversos itens de dano crítico, para começar a estragar a vida dos seus adversários no fim do jogo. Por esse e outros motivos, a sua taxa de banimentos gira em torno dos 40% atualmente. Quarto lugar, Morgana, A Caída Passando para a posição de suporte, temos o caso de uma personagem com fortes ferramentas de controle de grupo, e uma habilidade totalmente única e extremamente útil. Por coincidência, a botlane Caitlyn e Morgana é uma das duplas mais temidas de toda a história do LoL. Caso a Morgana acerte a sua ligação das trevas, sua fortíssima habilidade de enraizamento, Caitlyn terá tempo para colocar a armadilha bem debaixo dos pés do alvo, que entrará numa desagradável corrente de CC e sofrerá uma enorme quantidade de dano, podendo até mesmo ser abatido quase que instantaneamente. Por mais que Morgana costume comprar itens como Redenção Solare, e em alguns casos até mesmo Turíbulo Ardente, ela não se encaixa bem na definição de suporte encantadora como algumas pessoas acreditam. Porém, quando a luta explode, ela se aproxima da pancadaria para usar a sua Ultimate Grilhões da Alma, para logo depois utilizar a sua ampulheta de zonhas, criando assim uma forte condição de controle de grupo em área nos seus adversários. Essa agressividade e bastante controle de grupo, mais especificamente do seu Q, já diz bastante sobre a altíssima taxa de banda campeã. Porém, sua habilidade Escudo Negro é provavelmente a maior razão por trás da dificuldade que muitos jogadores têm de jogar contra a Morgana. A capacidade de deixar algum aliado totalmente imune a controle de grupo enquanto o escudo durar é algo extremamente forte no League of Legends, e que pode frustrar em contávias táticas e planos que uma determinada equipe ou jogadora estivesse tentando aplicar. Morgana pode salvar a si mesma ou a seus aliados de situações que se não fosse pela existência do seu Escudo Negro, seriam situações sem solução e que acabariam em um abate certeiro. Por esses motivos, Morgana acaba sendo uma escolha para bans em 45% das partidas. Se você quer subir de elo muito rápido e gostaria de aprender as coisas mais fundamentais sobre League of Legends com o auxílio de jogadores profissionais, recomendamos que você acesse nosso site e confira o nosso conteúdo exclusivo. Nossas aulas criadas por jogadores profissionais te ensinam tudo o que você precisa saber para evoluir da maneira mais rápida e inteligente possível. Independente do seu elo e da sua posição, temos uma aula reservada para você. Terceiro lugar, Yasuo, o Imperdoável Agora passando para um campeão que pode ser jogado na top lane, mid lane e também na posição de ADC, o Yasuo dispensa apresentações por ser um dos campeões mais polêmicos do League of Legends. Uma parte dos jogadores é simplesmente apaixonada pelo seu kit. Com baixos cooldowns e alta variedade de combos, enquanto outros jogadores simplesmente detestam o espadachim. A nível de partidas ranqueadas, existem apenas dois tipos de Yasuo, o que cai no seu time e o que cai no time inimigo. O que cai no time inimigo geralmente termina a partida com 20 barra 0 e executa todos os combos do campeão com a perfeição de um verdadeiro mestre da espada. Já aquele que cai no seu time normalmente fica a 0 barra 5 nos primeiros 10 minutos do jogo, e não consegue nem mesmo tirar da espada da bainha sem tropeçar e cair no chão. Brincadeiras à parte, o meme que gira em torno do Yasuo se sustenta em um fato bem verdadeiro a respeito do seu kit. Ele possui uma acentuada curva de aprendizado, e apenas os players que realmente se dedicam ao campeão conseguem utilizá-lo com maestria nos níveis mais altos. Quando usado da forma correta, Yasuo é uma ameaça constante, já que possui ferramentas de engage bem diretas com a sua tempestade de Yasuo e seu ultimate último suspiro. Sua habilidade parede de vento é uma ferramenta de proteção extremamente poderosa que dissipa todos os projetos inimigos que entram em contato com a parede. Pelo fato de ser um campeão que é bem forte nas mãos corretas, e extremamente inútil quando colocado nas mãos erradas, uma boa parte dos players prefere ficar longe do Yasuo, que possui uma taxa de banimento que oscila em torno dos 48%. Segundo lugar, Darius, a mão de Noxus. Continuando a nossa lista temos um campeão extremamente parecido com Yasuo em determinado aspecto. Assim como o espadachim, Darius possui um considerável grupo de jogadores que simplesmente adoram o campeão, e jogam a maior parte de suas partidas com ele, enquanto outros jogadores odeiam o Noxiano e fariam de tudo para que o campeão deixasse de existir. Darius é atualmente uma das escolhas mais bem sucedidas na rota do topo, estando com um winrate razoável e uma taxa de escolha boa se considerarmos a quantidade de vezes que ele costuma ser banido. Boa parte de toda essa força começa logo na fase de rotas, já que o campeão possui uma das maiores pressões de abate de todo League of Legends. Basicamente, se o adversário comete apenas um ou dois deslizes durante as trocas, a devolução pode ser esmagadora e Darius pode abatê-lo facilmente. Essa capacidade se deve ao extremo poder de suas habilidades primárias, começando pela sua passiva, que é um sangramento extremamente poderoso. Quando sua passiva atinge 5 stacks, Darius ganha um severo bônus de AD e se torna praticamente imbatível nas trocas. Sua habilidade a apreender é um puxão extremamente eficaz, que faz com que Darius possa se aproximar de seus inimigos com maior facilidade. O maior defeito do campeão é sua falta de mobilidade efetiva, fazendo com que ele possa ser bastante neutralizado durante lutas em equipe. Porém, para ajudar a resolver esse problema, a maior parte dos jogadores tem escolhido jogar de fantasma ao invés de teleporte, fornecendo uma mobilidade extra para o campeão fazer suas famosas jogadas aterrorizantes, esmagando múltiplos inimigos com sua guilhotina de Noxus e espalhando o terror pelas teamfights. Com 49% de média de banimentos, boa parte dos jogadores preferem não passar pela experiência de ser destruído por algum jogador habilidoso que tenha o Darius em suas mãos. Primeiro lugar, Samira, a Rosa do Deserto Finalizando a nossa lista temos mais um campeão atirador, e o último personagem lançado pela Riot Games até então. Samira chegou a pouco tempo, mas o seu kit extremamente versátil e agressivo já vem fazendo bastante sucesso entre os jogadores, e criando uma legião de outros players que desejam com que ela seja fortemente nerfada, coisa que já até aconteceu. Diferente da maioria dos atiradores, Samira atua a distâncias médias ou até mesmo distâncias curtas. Um dos efeitos de sua passiva, Impulso Audacioso, faz com que seus ataques causem dano bônus quando desferidos em corpo a corpo. De longe, a melhor escolha para combinar com a Samira na rota inferior são os campeões agressivos e com bastante controle de grupo, como Nautilus e Leona. Dessa forma, ela pode aplicar a sua passiva de arremessar para o ar um determinado inimigo que esteja imobilizado, e conectar todo o resto do dano do seu kit. Ímpeto Indomável lhe fornece uma extrema mobilidade, já que essa habilidade pode ser usada em inimigos e aliados, e seu tempo de recarga é refinado toda vez que ela participa de uma eliminação. Quando essa ferramenta é aliada a seu ultimate, gatilho infernal, ela se torna uma verdadeira máquina de dano bruto nas shinfights, podendo derreter vários alvos ao mesmo tempo ao se aproximar deles. Outra habilidade extremamente útil do kit da campeã é a voragem afiada, que destrói todos os projetos ao redor de Samira por um segundo, enquanto causa uma pequena quantidade de dano. A força da campeã vem sendo demonstrada, e sua taxa de vitórias está quase chegando a 50%, mesmo com toda a popularidade da campeã em todos os elos. De uma maneira ou de outra, utilizar o seu poderoso kit nas ranqueadas pode não ser uma tarefa fácil, já que ela fica indisponível em uma incrível média de 57.7% das partidas. Todos os campeões dessa lista são bem fortes, mas vale ressaltar que a taxa de banimento não é um reflexo direto da efetividade do campeão. Ao invés disso, ela serve mais para mostrar àqueles personagens com qual a maior parte dos jogadores se recusa a jogar contra ou com. Um bom exercício para nos tornarmos players mais preparados e a aprender mais sobre cada um desses campeões, para que possamos aprender a conterá-los. Dessa forma, mesmo quando ele não for banido e acabar sendo escolhido pelo time inimigo, nós sejamos capazes de entender melhor a forma de lidar com ele e fazer com que ele não seja uma ameaça tão grande como parecia. Não se esqueça de deixar o comentário aí embaixo. Qual campeão você anda banindo ultimamente? A todos, agradeço muito pela audiência. Não deixem de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal da Prota para continuar recebendo nossos conteúdos diariamente. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, boas partidas, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!